Santos contra o Corinthians, quem vai ganhar esse jogo no Brasileirão de 2023? Jogo esse, gente, que vai acontecer no dia 21 de 6 às 20h. Esse é o tema de mais um vídeo aqui no canal, gente. Então já peço a você que deixe aí o seu like, o seu gostei, se inscreve no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma previsão a respeito do seu time favorito. E vamos para mais um vídeo. Nós temos aqui, gente, dois timaços, o Santos e o Timão Corinthians. E hoje, gente, a gente vai dar uma analisada para verificar quem vai ganhar esse jogo aí, que, como eu disse, vai acontecer no dia 21 de 6 às 20h. Então nós temos aí a primeira tiragem para o Santos. Vamos verificar como o Santos vai jogar. A segunda tiragem vai ser para o Corinthians e depois a gente vai dar uma analisada aí de acordo como cada time vai jogar quem ganha esse jogo. Então nós temos aí o Santos. Vamos lá as cartas para o Santos verificar como realmente ele vai estar jogando. Então nós temos aqui já algumas cartas sendo tiradas. Nós temos aqui a Lua, o Papa, nós temos a Estrela e o Diabo. Nossa, gente, são cartas bem positivas aqui, né? E algumas um pouquinho densas. Vamos lá para mais uma. Bom, gente, tiramos mais uma carta aqui. Nós temos aí, então, para o Santos, a Lua. Nós temos aqui para o Santos o Papa. Nós temos aqui também a Estrela. Nós temos mais uma, o Diabo. E a última aqui é a Torre. Bom, gente, são cartas bem complexas, algumas positivas, mas algumas bem densas, como eu disse. Então, o Santos, no primeiro tempo, nós temos a Lua. A Lua, junto com o Papa, é uma carta espiritual, é, mas é uma carta um pouquinho de decepção e um pouquinho de lentidão. O Santos, ele vai estar jogando, gente, de uma forma assim, bem lenta. Eu acredito que o Santos, ele possa jogar mais com suas defesas do que com ataque. O Santos, ele vai estar se defendendo muito e atacando muito pouco. Vai estar muito lento nesse jogo. Enquanto, talvez, o Corinthians esteja mais ágil, apesar do Corinthians não estar em uma boa fase. Inclusive, se você é corintiano, tem vídeo aqui no canal falando sobre como ficará a temporada do Corinthians, se o Corinthians vai continuar nessa maré de azar que ele está tendo, né? Perdendo a maioria dos jogos que ele está jogando. Mas, realmente, isso eu já vejo o Corinthians meio diferenciado. Então, o Santos, eu vejo ele cometendo alguns erros, né? E tendo algumas decepções aí, até cometendo faltas aí, ruins aí para o time do Corinthians. Então, a Lua e o Papa falam sobre uma certa lentidão. O Santos mais se defendendo do que atacando no primeiro tempo. Segundo tempo, a Estrela e o Diabo continuam ainda nessa lentidão, nessa questão de defesa. Mas, parece que o Santos, ele começa a se acordar mais aí, realmente, no segundo tempo. Então, o Santos, ele já começa a ter um diferencial grande aí logo no segundo tempo, né? Então, a Estrela é uma carta já de esperançosa, né? Do Santos, ele já atacando, não tanto como deveria, mas atacando um pouco mais. O Diabo é uma concretização, uma realização. O Santos pode? Pode, né, gente? No segundo tempo, fazer algum gol aí contra o Corinthians. Mas, temos a Torre, que é uma carta de barreira e queda. E aí, essa carta é muito complexa aqui. A gente vai entender já se essa carta aqui vai significar aí a perda do Santos para o Corinthians. Vamos lá para o jogo aí que a gente vai estar olhando o Corinthians, como vai estar jogando. Vamos lá. Será que o Corinthians vai estar jogando bem? A gente já viu que o Santos vai ter algumas complicações aí, né? No jogo contra o Corinthians, né? Vamos ver como é que vai jogar aí o time do Corinthians nesse dia 21 do 6. Jogo esse que vai acontecer, como eu disse, às 20 horas. Então, nós temos aqui alguns jogos. Nós temos aqui o Eremita, o Imperador, o Diabo e a Temperança. Vamos lá, vamos lá, gente. Bom, gente, então as cartas ficaram assim também para o Corinthians, né? Nós temos o Eremita, o Imperador, o Diabo, a Temperança e a Torre. O Eremita, carta de sabedoria, né? Carta de um time que vai jogar o Corinthians no primeiro tempo aí com uma certa sabedoria, numa defensiva, mas também vai ter o seu ataque porque sai junto com o Imperador. Então, o Corinthians realmente vai jogar bem, né? No primeiro tempo, vai jogar bem calmo, né? Um time que vai fazer o seu jogo bem calmo. O Eremita fala muito sobre isso. O Imperador é um jogo de ataque, fala sobre um jogo de ataque, né? Então, o Imperador é uma questão de ataque, de rigidez, de um time que vai jogar focado para ganhar esse jogo. No primeiro tempo, não vejo gols aí do Corinthians contra o Santos. Nós temos o Diabo, concretizações e realizações. Temperança, realmente, acredito que tem uma resposta aí, o Corinthians, né? Dos seus ataques. No segundo tempo, realmente, o Corinthians, ele já vai fazer um jogo completamente diferenciado. O Diabo é uma carta, realmente, de concretizações materiais. Temperança, carta de resposta, né? De realizações, de transmutação, de renovação. Significando que o Corinthians, realmente, no segundo tempo, vai ter, né? Um diferencial. Então, eu acredito que o Corinthians, assim como o Santos, possa fazer gol, né? No Santos aí. Então, no segundo tempo, já veio de o Corinthians completamente diferenciado. Mas a torre também sai aqui para o Santos, também na mesma casa, né? Que é a conclusão de todo jogo. Isso me leva a crer, gente, que esse jogo aqui possa ser um empate, viu? Porque o Santos vai ter complicação aí com o Corinthians. E o Corinthians também tem complicação com o Santos. Apesar das cartas do Santos serem muito mais complexas, né? Muito mais densas. Mas eu vejo, realmente, os dois times não tendo vida fácil aí. Não dando vida fácil um para o outro. Então, eu vou te dar uma carta aqui para cada um, só de confirmação. Para a gente dar uma analisada para se poderia, realmente, ser uma questão mais de empate. Então, nós temos o Santos, aí o julgamento, a Justiça aí para o Corinthians. E os dois saem o mesmo número, o número 2. Olha, gente, impressionante, né? Roda da Fortuna, o Papa, é, gente, é. Esse jogo poderia terminar em 0x0, empate, ou poderia terminar em 1x1, esse empate, né? Então, o julgamento, Roda da Fortuna, fala sobre o Santos ter sorte, né? É, concretizações aí, pode, realmente, sair um gol, fazer um gol contra o Corinthians. E aí, o Corinthians, a Justiça e o Papa, equilíbrio e realizações espirituais, né? Bênçãos espirituais, que fala, também, do Corinthians poder estar fazendo um gol contra o Santos. Então, acreditaria que o jogo terminaria, realmente, em empate. O Corinthians ou 1x1, né? Santos e Corinthians, ou 0x0. E você, o que acha? Para quem você está torcendo? Deixa aí nos comentários se gostou do vídeo, se não gostou também, certo? Não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhuma previsão, como eu disse, a respeito do seu time favorito. E vamos ir até o próximo vídeo, né? Um grande abraço a todos. E aí E aí E aí